Por volta das 4h30 da manhã, horário central, nossos satélites detectaram uma tempestade se aproximando do local da missão da Ares 3, em Marte. Às 6h45, a tempestade foi classificada como grave e só nos restou cancelar a missão. Graças à ação rápida da Comandante Luz, os astronautas Beck e Johansen Martínez e Vogel conseguiram chegar ao veículo de ascensão de Marte e realizar uma decolagem de emergência às 7h28, horário central. Infelizmente, durante a retirada, o astronauta Mark Wattenberg foi atingido por destroços e morreu. Nippel, jovem, sajou. Cripto. A Comandante Luz e sua equipe conseguiram interceptar em segurança a Ares, que estão voltando para casa. Mas Mark Wattenberg está voltando. Oi, aqui é Mark Wattenberg, astronauta. Eu vou fazer essa entrada só para constar, caso eu não sobreviva. São 6h53, o Sol 19, e eu estou vivo. Eu sei que isso é óbvio, mas eu imagino que vai ser uma surpresa para os membros da equipe e para a NASA. E para o mundo inteiro, na verdade. Então... Surpresa. Ok. Vamos fazer as contas. A missão em superfície deveria ter durado... 31 sóis. Por precaução, mandaram comida para 68 sóis, mas era para 6 pessoas. Então, só para mim, isso vai durar uns 300 sóis. Imagino que dê para esticar até uns 400 se eu racionar. Então, só tenho que dar o jeito de cultivar 3 anos de comida aqui, no planeta onde nada cresce. Por sorte. Eu sou botânico. Problema é a água. Eu criei 126 metros quadrados de solo. Mas cada metro público de solo requer 40 litros de água para ser cultivável. Então, vou precisar de muito mais água. Que bom que eu conheço a receita. É só pegar hidrogênio, acrescentar oxigênio e queimar. A ilustre exceção dos... Pertences do Martínez. Me desculpe, Martínez, mas se não queria que eu mexesse nas suas coisas, não devia ter me dado por morto no planeta deserto. Mas eu imagino que não vá se importar devido a minha atual situação. Eu conto com você. Pois é. Eu me explodi junto. Meu palpite... É que eu esqueci de levar em conta o oxigênio e o excedente que eu exalo quando eu fiz os cálculos porque eu sou uma besta. É, eu vou voltar ao trabalho assim que meu ouvido parar de zumbir. Oi, Broto. Dá pra imaginar o que ele tá passando lá. Ele está a 80 milhões de quilômetros de casa, ele acha que está totalmente sozinho, acha que desistimos dele. O que isso faz psicologicamente com um homem? Eu com certeza vou morrer aqui. Se tiver que escutar mais dessa porcaria de discoteca. O que está sendo feito pra entrar em contato com o Mark Watney? Estamos resolvendo. Ele tem suprimentos para sobreviver? Vamos analisar. Diante de perspectivas tão adversas, só me resta uma opção. Eu vou usar ciência até fazer pico pra sair dessa. É agora que o bicho pega. De alguma forma, precisamos dar um jeito de bater complexos papos sobre engenharia astrofísica usando nada além de instantâneo de uma câmera de 1996. Por sorte, a câmera ainda gira. de uma câmera que... O que é isso?